Joga agora para fora de mim todos os maus pensamentos, pensamentos de desânimo, pessimismo, desnorteio, coloca aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo todas as minhas dores físicas e espirituais. Coloco no sangue sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo todas as ciladas armadas e praticadas pelo poder diabólico. Nenhum poder satânico é mais forte que o poder que está envolto em minha pessoa, pois sou pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pertenço a Ele de corpo e alma pelas santas e sagradas chargas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu renuncio neste instante a todas as tentações que vêm me perseguindo, porquanto sou criatura de nosso Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E porque eu creio no mistério da Santíssima Trindade, é porque eu creio no teu sangue derramado na cruz para a salvação dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro. Eu creio em Maria Santíssima, que escolhida fora ser a mãe gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo encarnado, eu creio na solução de todos os meus problemas, sejam de ordem emocional, material, físico ou espiritual. Sendo eles difíceis ou não, eu creio nas portas abertas para minha vida. Não porque eu as vejo abertas, mas porque sei que o meu Pai, o meu Criador, o Criador de todas as coisas, a está abrindo para mim. Repreendo toda a confusão satânica que tenta subjugar a minha mente, prostando-me em dores físicas. Corto todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Pai. Corto todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Filho. Corto todo o mal que tenta desfazer o bem em nome do Espírito Santo. Uno o bem ao bem, para que o bem se espalhe e corto, desamarram, desato, desenlaço o que é mal do mal, para que seus grilhões se enferrugem e apodreçam. No fogo eterno, toda potência infernal fica agora, subjugada aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E meu corpo torna-se são, minha mente pacífica e serena, e o meu coração iluminado. Pelo poder do céu, do alto, do mais infinito, do mais belo que há. A cruz é a minha luz, a cruz é o meu símbolo. O terço é a minha arma mais potente. Minha família é o nosso Senhor Jesus, Maria e José. Amém.